Com os Lex e com a Filipeta Peraí, eu não tava gravando, vamos fazer isso de novo, foi bonito Vai, 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 de novo, vai, vai, vai Vai, 3, 2, 1, cala a boca, fico e aí, mano Ah, vai subir Rainbow Six Com os Lex E a Filipeta E a Castanheta Estamos chegando aqui pra mais um Overwatch aqui Eu já escolhi minha classe aqui, eu tô de... Credo, a gente não conseguiu convencer O Castanhão não conseguiu convencer a gente a ir pro Overwatch Então ele teve que se juntar a gente no Rainbow Six Se não pode vencê-los O grande problema é que eu sou... Junte-se a eles Eu sou um peso morto no Rainbow Six Não, calma, calma, calma Vamos ver o outro time Mas pelo menos você carrega o jogo Tem um Mongo no outro time lá que não consegue nem carregar o jogo e aí não começa Ih, pautou o nível dos caras, velho Esse matchmaking, olha, tem um Platina lá, gente Ah, eu vou jogar, imagina Imagina aí, ó, é a segunda vez que eu jogo esse jogo na minha vida Mas por que ele tá puxando, gente, assim? Porque ele tá puxando de todas as etnias Ah, gente, 3 horas Todas as classes, raças e etnias Gente, deve ser o Overwatch É o horário 3 horas da manhã É, 3 horas da manhã no Rainbow Six, filho Numa quinta-feira Quem que tá jogando? Com os leques ainda Com os leques E o Filipeta E o Castanheta Mano, eu acho que é melhor rodar ranqueado Pelo menos os caras vêm da nossa patente Ah, e o Drizze? Não, mas eu tô Platina Vai puxar a cara Platina do mesmo jeito Ah, você tem que botar o Ourinho aí pra nós Não, então Só tem Platina jogando Não tem o que fazer, não Essa é a real Vamos pegar o coletinho Pô, tem que reforçar em cima, hein Quem vai? Já gastei os meus Como é que reforça mesmo? Eu já gastei os meus também Eu vou lá na parede, segura a F, Castanheta Onde eu vou? Na partinha que é perto da parede, segura a F Estério, marca aí, marca aí, Estério Marca aí, Estério Aqui, ó F É só isso ou é dois? Castanhari, você pegou o seu colete? Peguei Não, não é só pôr no chão Você pegou também? Peguei Peguei Tá bom Foi o Pati, acho que não pegou Eu peguei também Eu passei na frente do café, mano Eu miei uns três deles Miei o Tasher e o... E o Sledge Frente do café, Doutinho? É Carregando munição O Castanhari tá pensando que é cobra Olha lá Simene Opa Olha o drone Olha o drone Olha o drone Olha o drone Olha o Stério, que susto Caralho Pra ser que era Enemy Acho que tem cara vindo por dentro aí, Felipe Nossa, sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa? Esqueci de colocar os Capcans E aí falando pro Castanhari Peraí, veio um drone daí, ó Cuidado, Castanhari Na janela O cara tem um lança-missil Ah, mano, minha mira tá muito ruim, velho Caralho, que ódio Nossa, eu acho que errei ele Eu que nem vi o cara me matando Não, eu errei a cabeça dele três vezes, mano Boa, boa, matou O Sledge tá viva ainda Dá pra você pular esse buraco aí, ô Sterling Não, eu ia ter matado em cima Controle na tua esquerda Em cima aqui, o Stério, cuidado Tem uma de você, Patif Tá, tô vindo Ah, fudeu A janela, a janela, Glass Matou o cara É, pra eu não, pra eu não interrogar Matei mais um Quase consegui interrogar Aperta 5 e daí troca pelo A e D O Sledge tá fora ainda Ó, tem mais um aqui Patif, o Glass aí na janela Na esquerda da janela Vou dar a cara não Vou dar a cara não, vou dar a cara não Filipe, não dá a cara não, não dá a cara não Fica aí na câmera, fica aí na câmera dando calma Nossa, velho, joguei muito na câmera Tem nem uma câmera lá não Caramba, que parece um tubinho de cola a sua arma, Patif Mas ela é, ó, silicone gun ali, ó Ó a skin Drone passou, ele tá dronando Ele tá em cima Ele tá te vendo, Filipe Ele tá te vendo, Filipe Não dá a cara na janela aí, não Patif, você pode pular e pegar ali de cima Vai na janelinha, vai Vai, vai bonito, termina com chave de ouro ali Você pode pular aquela janela da esquerda e cair em cima dele Certeza? Ele tá na janela assim, vai, querido Vai, prova que você é lenda Vai dar messa aqui Vai, vai, pula, pula Entrou, entrou, entrou Entrou, entrou, vai, vai Nossa, que azarado Mano, na hora que ele viu Na hora que apareceu o alerta Ele já tava pulando, velho Olha Olha o tiro dele Olha esse tiro Nossa, foi muito bom Foi muito bom Caramba, mas você viu o tiro dele, velho? Boa, Patif Puta que pariu Boa time, vamos lá Esse foi, a gente ganhou? Ganhamos Ganhamos, ganhamos, castanha O que precisa no time? Eu não tô afim de Thermite Ah, eu vou pegar aqui o Capitão Nascimento Negro Ah, eu vou pegar o Blackbird Ó, não estou pegando sempre a mesma classe Faz muito tempo que eu não pego Thermite, hein Sem reclamações nos comentários Ai, Patif, mas você só joga de Thermite, Patif Tem Claymore No Thermite tem Claymore? Acho que tem Mentira Ai, que susto Eu acho que sim, tem sim Eu não sei, eu não sei Não, tem sim, tem sim Porque deixaram a Charlie Bridge Charge do Thermite tem Claymore Ah, então eu tô com Claymore automaticamente Porque eu tava com o Breach GG, eu não jogo com a Tor Doente, não Eee Os caras caçam o Drone do Breach agora Quem? Eita, porra, Patif Riscou o Drone do Stare aí, tá feliz? Fechei, fechei, te dei uma fechada? Me fechou no buraco, porra Que medo, sério Deixa o Drone aí, cansa aí Deixa o Drone aí pra ver se os caras vão sair na porta da garagem Deixa eu ir mesmo Fica alerta, seu truly localizou uma bomba Dez segundos Ai, tá vindo alguém, Castanho, vira pro lado, vira pro lado Cinco segundos pra inserção Não, não vai sair não Bora, calma Cuidado, cuidado, cuidado Ó, cara saiu lá Ele saiu na rua de entrada Fala na puta que pariu Tem cara na janela, tem cara na janela Tem cara na janela Tá naquela janela ali, ó Que que é esse arqflash que eu tenho aqui? Ele atira... A flecha laranja é tóxica E a flecha azul é smoke Estelinho, eu tô jogando contra dois platinas, sério? Pra você trocar de flash é o B Eu saio rushando assim? É Dois platinas lá do time? Você vai sair rushando assim, mano? Ué, o cara tava aqui E eu já vim rushar ele de volta Já falei que vai dar merda isso aí Cadê os cara? Ah É trem, né? Ah, sério, time? Falei, Felipe, mas pelo amor de Deus Ah, desculpa, ué Eu vou esperar que ele já tá ali Um dia não é ele, porra Você me vê Entre a parede, porra Não, não vê Como não, Felipe? Como que não vê, meu? Seu jogo tá quebrado? Tá vendo a centralização A luz de família Porra, juvenil, mano Ah, eu sou juvenil, mano Ah, eu tô com o que? Granada de... Ah, é sério, mano? Eu não jogo de atordoante Vai tomar no cu esse jogo, hein Ah, mano Eu dei pre-fire Vai tomar no cu, velho A série Smoke? É Smoke? Eles tiraram o atordoante e colocaram Smoke na porra do Thermite? Tomar no cu, mano Na moral Vai se fuder Vai se fuder Ela só derruba Pô, eu não sabia, velho Que eles tinham colocado Smoke nessa porra Ele sempre teve Smoke, não, né? Ele tinha a porra da Flash, não tinha? Não lembro, faz muito tempo que eu não usei Era Flash Que merda Peguei caveira, mas vou morrer Mano, eu dei pre-fire no maluco Ele me deu dois tiros de dock na cara E me matou Deu cinco meu tiro, né? Caralho, eu tô bem em puto Ai, que merda Eu não joguei essa partida aí Podia ter feito a diferença Para de ficar me humilhando Me desculpa Não, Felipe Ele foi burro Na hora que ele entrou Eu gritei pra ele Eu gritei pra ele Falei, porra, você vai fazer isso Não sei o que Aí eu voltei Eu carrego Não, eu voltei Quando eu voltei Eu não deveria ter voltado Quem voltou, porra, não, mano Viu que eu não voltou Voltei, voltei Eu te enxergo através da parede Eu te enxergo, querido Ô, Castanha, dropa o rook aí Boa, querido Castanha, ele levou muito choque, tadinho Eu buguei meu jogo É que eu tava olhando aqui Tava olhando o celular, mano Eu comecei a levar dano Falei, que porra é essa? Eu vou te curar, Castanha Será que eu consigo pegar alguém aqui? Ih, não vou pegar não Vou nem tentar Uma vergonha Pode destruir o cara, não sei, galera Eu achei que o Twitch podia Mas me disseram hoje no vídeo que não Porque tem uma vez que eu tava jogando com o Drizzy E o nosso Hulk explodiu Não, dava Antes dava Antes dava A gente tava jogando O nosso Hulk explodiu Não, né? Fodeu Eu não podia ir Recorrer Quebraram aquela garota lá do fundo Que a gente marotava Mano, o que que tá acontecendo? Eu não consigo controlar o recorre Dessa porra, velho Que isso, mano? O drone do cara me matou Drizzy, tem lá Tem lá na portinha, Drizzy Mirado, mirado, mirado Ah, eu sou mó burro, mano Granada nele Boa, Drizzy O próprio objetivo aí, querido São todos concentrados na garagem O slide tá aqui já Ele saiu da garagem Ele saiu da garagem Boa, o slide morreu Matei, mas eu caí aqui Se esconde Twitch, vai me comer Pera aí Pera aí, Felipe Ela droppou a maleta Tá lá atrás Cuidado nas costinhas Do objetivo Errei tudo Puta que pariu Puta que pariu Tá ali, tá ali Tô marcando de amarelo Eu errei, velho Eu errei, vai tomar no cu Ae, achei, mano Tô nas câmeras Ela tava aí, Drizzy Drone entrou pelo buraco do Freezer aí, Castanha Entrou um drone Pelo buraco do Freezer que você tava olhando Vai vir nessa parede, vai vir nessa parede aí, Castanha Nessa parede do Freezer que tá criado Jogou um Ash De longe Ae, ela vai entrar, vai entrar, vai entrar Vai entrar, vai entrar Entrou, Drizzy Entrou no Freezer Entrou no Freezer Boa, falta um Eu ganhei assistência em todas as skins nessa porra Onde tá esse merda? As três câmeras que eu tenho eu tô rodando Se quiser ir pro objetivo lá eu consigo cobrir Freezer aqui Mano, isso é mais você, velho Caralho, o barulho é Finco, o barulho é Finco Onde tá? Tá na cozinha Na entrada B Opa, tá no Freezer Deitou no Freezer No Freezer Isso, e saiu Aí por lá, pra dentro da cozinha ou por fora? Por dentro da cozinha Por dentro da cozinha Tá no Freezer lá Ai, caralho, emocionou Calma, fica calma Ó, ele saiu do Freezer Saiu do Freezer Saiu do Freezer Foi pra cozinha? Foi pra cozinha? Não, ele saiu da cozinha Ele foi pra... Ele vai pra aquela janela grande Sabe aquela janela que dá vis... Ele tá de Glazer e vai pra fora Ele voltou, voltou pro Freezer agora E destruiu a câmera Tá passando, tá mirando aí em você Destruiu a câmera, destruiu a câmera Ele tava aí mesmo e destruiu a câmera Corredor na sua esquerda aí Só mais 15 segundos Ele vai ter que entrar Só esperar Só esperando a ligação aí Aí Faltam 10 segundos Passou Não acredito que você fez isso Não Nossa Muito bom Caralho Ainda bem que eu tô com o chat desativado Meu Deus Eu fiz uma Eu fiz uma Eu fiz uma na primeira rodada Que eu mirei mas na aleatória Atirei e matei Viado Isso aí vai dar uma merda Nossa Ficou muito na cara Ficou muito na cara Melhor desligar Ficou muito na cara Ficou muito na cara Galera, não vamos fazer montagem do Drizzy Com aquela barrinha preta em cima O que stylish Ivermundo era montagem Caralho Porque isso aí O trazer foi montagem mesmo Isso daí parece muito que foi hack Naquela época Entenho não montagem aquela porra não Eu, eu particularmente Eu, eu particularmente Estei pegou ao vivo com o Stereo Stereo facets inoui Agora o Drizzy vacilou também na gravação Cusão Puta Não devia ter Deve務 dividir Precisa lá Puxou sozinho Não, tem um bagulho alto aqui, mano, fodeu. Esse é foda, esse eu já joguei uma vez com ele, mas fica muito na cara. Esse fica muito na cara, não é nem igual o meu, que é meu, é de farsadinha, mano. O seu dá um migué, esse aí, pô. Vocês vão ser tudo banidos, não, pessoal. Pô, me passa aí onde é que eu compro hack, que eu quero usar hack. Ué, Cansel, tá melhor que a Filipa. Tá melhor que a Filipa aí, ó. Tá usando hack, ué? Não, não tá usando ainda não. Porra. Ah, filho da puta, cadê? Vai lá, vai lá, Sterling, pra marcar também. Ó, cuidado, cuidado, não sai correndo seco, não. Como não? Ó, a janela quebrada lá, a janela quebrada lá, cuidado, filha da puta. Nossa, tudo mande lá. Eu avisei. Ele tá em cima, ele tá de cima, ele tá lá, ó. Como é que pula aqui? Segura o espaço que ele faz o rapel, Castanha. Segura o espaço, aí. Caralho, esse spot que esse cara tá usando é muito bom, mano. Nunca tinha visto essa porra. Ele tá em cima, ele quebrou a janela embaixo, é isso? É, ele tá lá embaixo da clarabóia. Quebrou a janela ali, tá olhando lá embaixo da clarabóia. Ô, Filipa, cuidado com essa janela aí, filha. É a miada no dock, hein. Oi? Cuidado com essa janela aí. Quem tá... Porra. Sério? Aqui, Castanha. Eu não sei o que é isso. É uma Claymore. Onde o cara passar, ele explode, mas eles não conseguem subir aqui, não. Posso pegar de volta? Pode, segura o F. Pegue o F que você pega. Não fica mais impressionado. Cadê aí, mano? Nossa! Dock. Foi o dock. Foi. Ah, não. Tá aqui o filho da puta, mano. O Pus tá aí dentro do cantinho. Pegou ele, Castanha? Tá na tua direita, bem no cantinho. Dentro da sala mesmo. Tem esse cantinho da sala aí, na direita, ele tá aí dentro. Castanha, dentro da sala, Castanha. Na tua direita, Castanha. Ah, mano. Saiu. Olha esse cara. Limpo, juro, minha piroca. Tomar no cu. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Vamos aí, time. Vamos aí, time. Mano, eu nunca vi ninguém naquele lugar que o Pus ficou, velho. Maluco ridículo. Vamos aí, porra. Pegamos defender, vai. Vou me arrepender de pegar essa merda de novo. Vou pegar uma arma decente, mano. Ah, meu cu. Vou me arrepender tanto dessa merda. O que é? Peguei caveira de novo. Caveira é da merda. Caveira se eu ficar deitada num cantinho. Nossa, isso aqui é desgraça. Não é, gente. O Castanha, só cuidado sempre com essa clarabóia aqui, tá? Tenta ficar em lugares que você não pode ser visto por aqui. Não é foda. Opa, Tiff, naquela hora que os caras foram no garagem, você tinha marotado o garagem? Não. Eu tentei, mas não deu tempo de jogar lá. A gente bateu muito por isso, mano. Na moral, eu vou fazer o esporte com esse maluco lutou. Eu não peguei Hulk, não peguei Hulk, não peguei Hulk. Alguém não pegou Hulk, hein? Eu. Tem janela quebrada. Castanha, cuidado que em cima de você tem a clarabóia aí, querido. Vamos localizar uma bomba. Preparar para a ação hostil. Vou ficar fora aqui. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Nem vou pegar o Hulk, se eu der a cara lá já era. Armadilha montada, manter a distância. Barricando, ok. Tá tudo ali na frente, mano. Tudo pegando um rapel por aqui. É, ele tá chegando na clarabóia. Tá chegando o cara na clarabóia. Não dá pra ver nada. Tá mó branquinho ali. Eu dei hit nele, dei hit nele. Na verdade, ele era pra ser um bocão, né? Mas eu jogo... Puta que pariu. Jogo drone. Ó, quebraram aqui a janela. Aonde? Fora a janela. Joga-se. Oi. Não dá? Tem cara no rapel? Tem cara no rapel? Tem cara no rapel? Tem aqui. É aqui onde eu marquei. Eu não vou marotar por causa do glass deles. Não, não tem mais ninguém aqui, não. Aonde me pegaram, Adrien? Ah, Ash me pegou lá da puta que pariu, mano. Ela tá lá fora ainda. Pagado do caralho. Tá muito claro que eu tô enxergando. Atrás de você tem um cara, Cassiana. Essa janela, atrás de você. Pode jogar a granada. Poxa, quem me matou? Aí você deu a bunda pra clarabóia. Fiquei a esconder da janela e da clarabóia. O cara já tá lá, mano. O Buck já vai entrar na A aí. O cara tá dronando. A Ash tava na biblioteca aí. O Buck tá aí na janela. Peguei. Me dronou e me viu. É vocês três só, mano. Concentra aí, último round. Me dronou e me viu, peraí. A Ash me matou aí, Sterinho. Eu tava na toda a direita. Eu já matei ela, mano. Ah, eu vou. Então, Sterinho, então sobe. Sai da biblioteca e olha pra cima na direita. Pô. O Buck tá lá. Ele tava de rapel ali, Sterinho. Ele me atirou, mano. Em cima. Não pode deixar descer, mano. Só não deixar os caras descer. Ah, relaxa. Pra entrar aí, ele tem que fazer um rapado. Se fosse você, não ficava aí não, Patife. Ele pega a visão muito melhor. Você vai descer aí que você aí. Deve ter uma janela aqui, ó. Pelo menos dois na clara boy. Ó, desceu, desceu. O Sledge tá dentro da B já. Tá dentro da B, o Sledge. Tá dentro da B, o Sledge. Tá dentro da B, o Sledge. Ele tá dentro, tá deitado, tá deitado. Ah, a Blackbird me ouviu. Ó, aqui, Sterinho. Tô marcando o Sledge pra vocês, Sterinho. Tá dentro do bom. Blackbird tá no corredorzinho ali, Sterinho. Nessa esquerda. Ah, morri, mano. Aliados eliminados. Fala na lição. Ah, meu Deus. Mas como é que você morreu, Patife? Ah, eu fui correr pra te ajudar. Tinha um cara no corredor, é o Blackbird. Ele tava ali, ele tava ali, ele tava vindo ali no finalzinho agora. Ah, Tio, foi boa, mano. Foi boa, não, foi boa, foi boa. Porra, dois platina, velho. Rumble 6. Vamos, Lex.